Música Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19 Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas vultivas Jesus disse, vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra tudo será destruído mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isso? e qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e ainda o tempo está próximo não se gás essa gente, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados é preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim e Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo um país atacará outro país, haverá grandes terremotos fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu antes porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos sereis entregues às sinagogas e postos na prisão sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos e eles matarão alguns de vós todos os odiarão por causa do meu nome mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida que bom celebrar este domingo, dia do Senhor com um sentido profundo de realismo estamos para terminar o ano litúrgico da igreja e aqui nós estamos vivendo juntos a certeza de que todas as coisas que existem hoje estão aí um prédio, uma construção, o templo de Jerusalém mas depois tudo isso pode cair há algo que não cai o amor de Deus por nós a nossa fidelidade a nossa perseverança a nossa firmeza veja se você e eu podemos pronunciar esta frase com segurança tudo pode desmoronar não desmorone o amor de Deus por nós não desmorone a nossa fé tudo pode cair mas o essencial permanece firme e nós acreditamos nessa força do evangelho que nos ajuda a viver aquilo que não passa aquilo que não pode ser superado nós passaremos por guerras, por revoluções, por crises por carestias, por sei tantas coisas que possam acontecer no entanto nós permaneceremos firmes porque a nossa segurança não está nas coisas materiais não está no dinheiro está na força da providência de Deus que nos sustenta que toma conta de nós a vida inteira é palavra de vida eterna glúchina do 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 A CIDADE NO BRASIL